Bom, me dá o helicóptero agora, vai que a polícia chegou lá, vamos lá. A polícia chegou, tá aí ó, olha lá. A polícia chegou na rodovia Regis Bittencourt, caminhão de carne que tombou, nós já mostramos aqui, e tava uma bagunça. É a Polícia Rodoviária Federal que tá ali, agora chegou o reforço, o pessoal tava tirando a carne. Não é um saque, tá, porque o frigorífico teria autorizado a retirada do produto. Mas agora eles vão tentar colocar o caminhão na posição correta. E as carnes já estavam ali todas cortadinhas já, ó, pro pessoal levar embora. Eu vou recuperar uma imagem, ó, fecharam, e agora eles vão colocar o caminhão na posição correta, ó. É uma imagem ao vivo pra você, Regis Bittencourt, que está agora totalmente interditada. Imagina o trânsito, o cara falou, pô, vou chegar de viagem, vou chegar tranquilo, pego a estrada de manhã, né, 7, 8 horas da manhã, quando dá meio dia, uma hora, já tô em São Paulo, tá nada. Olha o pessoal levando a carne embora, atravessando a rodovia. Sentido São Paulo totalmente interditada, a rodovia Regis Bittencourt, quilômetro 288, sentido São Paulo. Do outro lado tem trânsito também, porque o pessoal reduz a velocidade, e tem gente atravessando a pista com a carne também, por isso que o trânsito fica ruim nos dois sentidos. Olha lá, vai embora o trânsito, ó. Tapcirica da Serra e vai embora. Eita, minha gente, vamos lá, mostrando pra você tudo o que acontece. Vou pedir pra voltar ali pro caminhão, porque a polícia tá tentando organizar agora, e vai colocar o caminhão na posição correta. E a gente vai ver agora como é que vai ficar a situação, se eles vão liberar essa carne pros moradores da região. Olha lá, o caminhão, guincho, que vai colocar o cabo de aço pra içar o caminhão, já tá posicionado, ó. Isso é uma questão de minutos, viu? Rapidamente, eles já vão colocar esse caminhão na posição correta. O nosso helicóptero vai acompanhando tudo, vai registrando, e eu já volto ao vivo, tá bom? Você que tá acompanhando aqui o nosso balanço geral. Lombardi, quer falar? Pode falar, ô Lombardi. Agora é a seguradora que vai tomar conta disso aí, né, Lombardi? Tá no seguro o caminhão, tá no seguro a carne, mas o estrago já tá feito. Nossa. Sem nenhuma dúvida. Eu acho que agora, a hora que voltar, o caminhão voltar na posição normal, aí eles abrem, aquelas pessoas que estão esperando ali, vão levar ao churrasco do fim de semana que vem, e do outro fim de semana, e do outro, porque tem carne pra muita gente ali, viu, Gotinho? Muito bem, nós estamos ao vivo, o caminhão vai ser colocado na posição correta. Olha lá, ó. E a gente tá mostrando pra você, a rodovia tá totalmente interditada. Olha quantas pessoas já no local ali, esperando pra pegar a carne. Eu tô achando que eles vão liberar essa carne pra rapaziada toda aí, como disse o Lombardi, hein? E aí vai ter churras até o final do ano, hein? Tem gente que não guarda pro fim de semana. O cara já vai, hoje mesmo, já vai, bota dois tijolinhos ali, um abraço, carvão, e já era. Olha lá, ó. O pessoal do frigorífico chegou. Esse caminhão, só pra você entender, ele tombou hoje pela manhã, tava chegando a São Paulo, ele tombou. E segundo o motorista relatou, o motorista não ficou ferido, ele sentiu falta de freio no caminhão, e aí colocou o caminhão pro lado direito ali, justamente pra evitar até um acidente. E aí o caminhão acabou tombando na encosta ali, ó. É uma ribanceira ali, ele já encostou ali, caiu, tombou, e as pessoas começaram a saquear a carne logo pela manhã. O nosso helicóptero estava sobrevoando o local e mostrou ao vivo aqui. O Bruno Peruca estava comandando o balanço geral. amanhã, depois veio o Fala Brasil com o Zucateli, com a Salsi, com a Roberta Pisa. O jornalismo da Record sempre ao vivo, sempre atuante. E aí saquearam parte da carne. Aí a polícia chegou, fechou ali, e agora, no começo da tarde, o frigorífico autorizou as pessoas a retirarem parte do produto. A carne foi retirada, uma parte. Só que agora chegou a polícia e mandou parar. Por quê? Porque o caminhão vai ser colocado na posição até pra que eles possam liberar a pista. A rodovia Regis Bittencourt, que é uma das principais que leva São Paulo ao sul do Brasil, ela está agora totalmente interditada e eles precisam tirar o caminhão daí pra liberar a pista, porque o congestionamento já toma conta de toda a região. Fala, Renato. E olha, Gotino, eu acho que agora vai dar pra virar com mais facilidade, porque ficou mais leve. Porque eu acho que quando a carga total ia ser muito difícil, mesmo com a força aqui dos dois guinchos do lado aqui, de qualquer forma, agora sim, o pessoal deve ter levado mais da metade dessa carga já embora, no começo no saque, depois na doação, e agora vai ficar mais fácil pra virar e pra poder distribuir o resto da carne. Você sabe o que eu estou esperando agora? Que virar, porque a gente sempre fica naquela expectativa, quando puxa o cabo de aço, vai virar numa boa, vai ficar certinho. Tem que tirar esse pessoal de trás, porque quando virar, esse caminhão pode descer de ré. Então, abre a imagem um pouquinho, comandante, quem que é o nosso cinegrafista que está no helicóptero? Helicóptero é importantíssimo pra cobertura jornalística. Aí, aí, ó. Tem que... Aí, aí. Léo, seguinte, ótimo. Mostra aqui, por favor, telão. Queria mostrar o seguinte. Quando esse caminhão virar na posição correta, essas pessoas têm que sair daqui, porque esse caminhão pode descer de ré. Eu já estou cantando a bola aqui. Enche a tela, por favor. Pode tirar o Gotino do ar, isso? Aí, ó. Esse pessoal que está atrás tem que sair daí, tem que abrir caminho, inclusive aqueles carros estacionados ali também. Porque quando ele puxar com o cabo, o caminhão vai voltar. Mostra aqui, por favor, ó. O caminhão está assim. Quando ele puxar, o caminhão vem pra posição. E aí? Vai estar funcionando o freio? O motorista já estava com problema de freio. Esse caminhão pode descer de ré. E tem gente ali atrás, tem pessoas e tem carros também. Pode encher a tela. Vamos lá. Vai virar agora o caminhão. Olha lá, já está tudo pronto pra colocar o caminhão na posição correta. Tem que ficar atento a isso, tirar essas pessoas daí. É um perigo só. A imagem é ao vivo pra você. A polícia chegou. A carreta de carne que tombou na rodovia em São Paulo, ela foi saqueada pela manhã. Depois, o frigorífico autorizou a levar a carne por parte das pessoas que estavam ali. E aí você está acompanhando tudo ao vivo pra gente. Agora, chegaram dois guinchos com cabo de aço pra colocar o caminhão na posição certa. Só que eu estou achando que tem ali um declínio e esse caminhão pode descer de ré, hein? Por favor, coloquem o caminhão na posição correta. Mas tirem essas pessoas de trás, hein? Olha aí, ó. Você que está acompanhando o balanço geral, muita expectativa agora porque eles já estão prontos ali pra içar o caminhão. é ao vivo. O Regis Bittencourt totalmente interditada neste momento no sentido São Paulo. Então, quem vem do Sul, quem vem de registro, quem vem dessa região pra capital paulista enfrenta muitos problemas. Quem está na fazenda agora, a fazenda começa hoje, a fazenda é nessa região. Então, quem sai da fazenda pra ir pra capital vai pegar esse congestionamento. Olha o rapaz levando um pedaço de carne embora ali, ó. Essa imagem é ao vivo. Eles vão colocar o caminhão agora na posição correta. Eles vão desvirar o caminhão. E aí, minha gente... Olha esse daí, ó. Esse aí já vai ter um picadinho à noite, hein? De manhã foi saque. O caminhão foi saqueado. Agora, no começo da tarde, foi autorizado que as pessoas levassem a carne embora. Porque ia ficar lá dentro e ia estragar. Eu penso assim. Mas vai estragar? Vai jogar fora? Pô, pela um pouquinho. Tanta gente com dificuldade pra comer uma carne aí, como tá caro, hein? Como subiu o preço ultimamente. Vocês repararam isso? E não é só a carne não, hein? Olha lá, ó. A imagem recuperada pra você do lado esquerdo, ó. Esse aí levou o meio boi. Dá uma olhada. Ó, deixou cair até no chão. Passa a mãozinha assim, dá uma raspadinha. Um abraço. Renato Lombardi, o caminhão vai ser desvirado nesse momento. A gente vai mostrar ao vivo aqui na tela da Record. Ô, Gotino, eu também sou da tua opinião. Tem que tomar cuidado porque vai virar tudo, né? Sem freio. Esse caminhão tava sem freio. Por isso que o motorista subiu o barranco ali e o caminhão tombou. Agora, claro que a carga é menor, né? A carga é bem menos. Agora, vão virar o caminhão e os dois guinchos vão conseguir segurar depois se esse caminhão descer com esse povo todo ali atrás. Aí alguém deve ter feito esse cálculo, né, Gotino? Não é possível que vão desvirar o caminhão com aquele povo todo atrás e aí a possibilidade de o caminhão descer. Porque ali é um aclive ali da estrada, né? Ô, Lombar, eu aposto que vão tirar a rapaziada dali. É a força do jornalismo da Record. Tem que fazer o certo. Tem que ter as medidas de segurança, as medidas totais. Tem que tirar as pessoas dali de trás porque esse caminhão pode descer de ré. Não tem que ficar ninguém ali. Nenhum sapo tem que ficar ali agora. Ah, Gotino, nós estamos esperando a carne. Espera no canteiro central ali do outro lado da pista. Vai num lugar seguro. Ó o outro atravessando ali, ó. E os caras não querem saber, ó. Levaram embora. Imagem ao vivo do lado direito pra você. O caminhão vai ser colocado na posição correta através dos guinchos com o cabo de aço. Eles vão puxar este caminhão. E as pessoas estão esperando porque elas entendem que essa carne vai ser distribuída. E há ainda algumas toneladas dentro do caminhão. Do caminhão frigorífico. Dentro do baú. O caminhão está tombado ali. Tem muita carne lá dentro. E as pessoas estão nessa expectativa que vão receber essa carne. A gente já tinha mostrado isso ao vivo pela manhã. A gente já mostrou isso ao vivo no começo do Balanço Geral. E agora, por que nós voltamos com o assunto? Eu tenho reportagens inéditas, reportagens importantes pra compartilhar com você. Mas eu tô esperando desvirar o caminhão porque eu acredito que seja uma imagem importante pra você. Como é que esse trabalho vai ser feito. Eles já estão colocando ali os cabos, ó. Eles já estão buscando a posição exata pra colocar os cabos e puxar o caminhão. Olha lá, ó. Já estão observando ali como vai ser feito isso. E aí, são dois puxões. Um de cada lado e o caminhão vem pra posição certa. O que me preocupa nesse momento, vou pedir pro Duriel encher a tela com a imagem ao vivo. O que me preocupa nesse momento são essas pessoas ali atrás. Olha lá, ó. Agora, você imagina o primeiro da fila ali louco pra passar. O cara falou, você abriu o caminho e eu passo aqui rapidinho. O cara tá esperando ali já faz uma hora. Uma hora. E vai, eu acho que, mais um tempinho aí, hein? Só que eu tô preocupado com essa imagem. O caminhão vai ser desvirado. A informação que nos chegou, não é isso, Caio Piccolo, que o caminhão tombou porque o motorista percebeu que estava sem freio. Se o caminhão tá sem freio, esse caminhão pode descer de ré. Ah, Gotino, será que eles não vão colocar ali um cálcio, uma proteção pro caminhão não descer? Se fizer isso, ótimo. É isso que tem que fazer. A rodovia Reste Bittencourt, quilômetro 288, Itapcirica da Serra, sentido São Paulo, totalmente interditada. As pessoas aguardam ali pra retirada da carne, que estava sendo distribuída, inclusive, por algumas pessoas. Me chegou a informação e eu falei aqui é que o frigorífico tinha autorizado. Pela manhã, não. Os caras já foram lá e pegaram a carne. Inclusive, já até comeram, né, na hora do almoço. Só que agora, à tarde, o frigorífico teria autorizado a retirada desse produto de dentro do caminhão frigorífico. Isso é importante. O Lombardi quer falar sobre o assunto. Ao vivo, Lombardi, a prioridade é você. Pode falar, Renato. Vamos lá. Gotino, o que tá demorando um pouquinho? ali é o gancho do guincho no chassi traseiro do caminhão. E você percebe que vai ser ao mesmo tempo. Eles vão puxar os dois guinchos ao mesmo tempo exatamente pra virada ser de uma vez só, né? Então, por isso que ele tá vendo ali, ó, tem a parte do chassi, nesse cada... São dois, quatro, seis, oito, dez, doze pneus atrás e mais quatro na frente. Então, ele tá vendo ali, o rapaz tava até usando uma marreta ali pra tentar encaixar ali, tá encaixando bem pra exatamente o chassi vir com tudo, porque não é fácil, ó lá. Agora ele conseguiu encaixar, vai puxar o cabo de aço e esse cabo de aço tem que ser bem forte, né, Gotino? Olha, eles já estão com o cabo ali pronto, agora, então, vamos fazer o seguinte, eu ia chamar a reportagem, eu vou ficar mais um tempinho nesse assunto, porque eu acho que é agora que eles vão, ó, já puxaram o cabo ali, já estão amarrando no caminhão da esquerda, no caminhão verde e amarelo ali, o outro caminhão branco, ainda não, então eles vão puxar o caminhão agora, então eu vou ficar na imagem pra você ver ao vivo, pra você acompanhar, vou até pedir pro nosso helicóptero ficar atento, porque a qualquer momento eles vão, ó lá, já vai puxar, ó lá, a primeira puxada já acontece, já estica, eu queria o nome correto desse caminhão, vou pedir pra nossa equipe levantar, é, me parece um caminhão guincho ali que usa um cabo de aço, mas deve ter um nome específico pra gente explicar aqui pro telespectador como é que funciona, e agora eles vão posicionar o caminhão branco, e aí eles vêm, puxam, só que me preocupa essas pessoas ali atrás, ah, Gotino, você tá muito chato hoje, eu tô, eu tô, você pensou isso, né, Catarina, balançou a cabeça, tô chato, né, eu tô, eu sei que eu tô, ó lá, o policial manda não afastar agora ali, tem que tirar essa rapaziada daí, minha gente, é perigoso, faz a filinha ali do lado, fica todo mundo seguro, distribui a carne pra todo mundo, eu sou a favor disso, entendeu, vai, melhor do que jogar a carne fora, melhor do que jogar a carne fora, só que esse pessoal ali atrás, é algo que me preocupa, vamos lá, eles já vão puxar o caminhão, a posição certa pra você que acompanha aqui, o balanço geral, ao vivo, helicóptero sobrevoando, Regis Bittencourt, quilômetro 288, sentido São Paulo, é agora que eles vão desvirar o caminhão, você acompanha tudo ao vivo com a gente aqui, é perto da Fazenda, a Fazenda começa hoje à noite, já tem dois nomes que a Fabiola Raipert vai contar daqui a pouquinho, você que acompanha aqui, quem sabe, o cara foi fazer uma entrega na Fazenda hoje, voltou na Regis, tá aí, tá no trânsito, é, esse aí dançou, porque o trânsito tá, não vou pedir pra mostrar o trânsito agora não, porque é agora que eles vão desvirar o caminhão, não sai dessa imagem, por favor, tem que tirar essas pessoas dali de trás, se esse caminhão desce de ré, pelo amor de Deus, tem dois policiais ali, mostra aqui no telão, vou mostrar pra você aqui, tem dois policiais aqui, tem que tirar essas pessoas daqui, porque na hora que puxar esse caminhão, esse caminhão pode descer de ré, e se essas pessoas estiverem aqui, elas podem se machucar, ah, Gotinho, não vai acontecer nada, tá bom, eu acredito que não vai acontecer nada, mas se acontecer, não acontece uma tragédia, vai por mim, enche a tela, vamos lá, Renato Lombardi, quer falar, pode falar, prioridade é você, meu amigo, você comanda comigo aqui o balanço geral, pode falar, Renatão, Gotinho, tá tudo pronto, aí, você pode ver que o cabo de aço está bem esticado, né, super esticado, o outro já está bastante esticado, quer dizer, o primeiro guincho da frente, foi o primeiro, o de trás, agora, eu estou curioso em saber, como é que eles vão conseguir desvirar, ao mesmo tempo, esse caminhão, eu acho que, a carga, como ela foi, mais da metade dessa carga, já foi retirada, foi doada, ou foi parte saqueada, eu acho que vai dar, ele vai, para ele ficar, em, em outras palavras, vai, em pé, para o caminhão ficar em pé, eu estou curioso em ver como é que vai acontecer, agora, esse povo ali atrás, podia sair de lá rapidamente, viu, olha só gente, eles já estão indo para o momento final ali, já para puxar o caminhão, me acredito que mais alguns segundos, acho que é uma mulher que comanda o, o guincho ali, eu vi uma mulher ali, vai entrar no, 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 eu achava que era uma mulher que estava ali comandando o guincho, ela que está pilotando ali o caminhão, olha aí gente, o caminhão já está sendo, posicionado ali, o caminhão branco também, e eles vão colocar esse caminhão na posição, na posição correta, dentro do caminhão, ainda tem algumas toneladas, de carne, essas pessoas não saem dali, por um único motivo, elas estão na expectativa, de receber essa carne, já que o frigorífico teria autorizado, a retirada, quando a gente começou o programa, divide a tela para mim rapidamente, por favor, com a imagem da manhã, a carga foi saqueada pela manhã, assim que aconteceu o acidente, perceberam que tinha carne, e algumas pessoas pegaram, olha só, a carne pela manhã, essa é a imagem da manhã, ó, o pessoal pegava a carne, já saía correndo, aí chegou a polícia, essa é a imagem da manhã, o helicóptero mostrou, quando foi no período da tarde, a gente percebeu uma movimentação, voltamos lá com o helicóptero, e a carne estava sendo cortada, e entregue para as pessoas, recebemos a notícia, de que o frigorífico, teria autorizado, aí está, e agora a polícia, interrompeu essa distribuição, justamente para colocar o caminhão, na posição certa, porque a rodovia, está interditada, você imagina o prejuízo, para as pessoas, tem ambulâncias, e é uma rodovia antiga ainda, é uma rodovia, que não tem muito acesso, não tem muita opção, para você trocar de pista, acostamento, é uma rodovia, bastante complicada, então já é um congestionamento, vou pedir para o comandante, falar para a gente, quantos quilômetros, de congestionamento, tem nesse momento, continua com a imagem aí, não saia daí, porque o caminhão vai ser, colocado na posição correta, e está uma tensão ali, porque tem muita gente, na pista, olha lá, a pista foi tomada, por pessoas que esperam pela carne, é até triste viu gente, mas é uma realidade, tem gente aí, que não come carne, faz muito tempo, e agora já que o frigorífico, colocou a disposição, a pessoa está ali esperando, chegou até empurra e empurra, dentro do baú, lembra? Quando a gente mostrou aqui, por volta de meio dia, teve empurra e empurra, dentro do baú, são pelo menos, 10 quilômetros, de congestionamento, neste momento, então é realmente, um trânsito, bastante considerável, e tem trânsito já, no sentido contrário, também, porque as pessoas reduzem, a velocidade, para ver o que está acontecendo, é uma curiosidade natural, do motorista, olha, eles conversam ali, e parece que eles já estão, no momento final ali, de puxar o caminhão, já estão nesse impasse, alguns segundos, está bem esticada, ele já deu sinal ali, para puxar, acho que é agora, viu minha gente, fique atento na imagem, o branco também, vai ser acionado, as pessoas estão muito perto, gente, as pessoas estão muito perto, me causa uma preocupação, a proximidade, dos populares ali, na rodovia, Regis Bittencourt, quilômetro 288, sentido São Paulo, é na altura, de Itapcirica da Serra, Itapcirica da Serra, que é uma cidade aqui, da grande São Paulo, e eles já estão prontos ali, para colocar o caminhão, na posição correta, alguém do comando da polícia, rodoviária federal, ou da polícia militar, que está me assistindo agora, na sala de imprensa, por favor, peça para que essas pessoas, saiam daí, na hora de desvirar esse caminhão, gente, não é possível, que não tenha uma comunicação, com esses guardas, com esses policiais, que estão aí, porque essas pessoas, estão muito perto, as pessoas, estão se aproximando, ainda mais, eles estão prontos, para desvirar o caminhão, estão aguardando, apenas um ok ali, o cabo já está, posicionado, esticado, e aí, o guincho branco, também já está pronto, tem até um rapaz ali, segurando, em cima ali, da palavra polícia, na frase, tem um rapaz ali, segurando o cabo, no caminhão branco, e eles vão puxar, os dois cabos, essa é a informação, que nós recebemos, que eles vão puxar, os dois cabos, simultaneamente, um já sobe, no guincho da direita, no guincho verde e amarelo, e olha, já vai fazer, já vai fazer, já vai acionar, o equipamento ali, muita expectativa agora, tem um policial rodoviário, federal ali, tem que fazer, um isolamento correto aí, pelo amor de Deus, minha gente, eu fico, eu fico preocupado, com essas pessoas, muito perto ali, e acho que tem, pouco policial, para depois, controlar, os anseios, da população, em relação, a carne, que está dentro do caminhão, e parece que está tudo ok, agora para desvirar o caminhão, todos se afastam ali, olha lá, a movimentação agora, do guincho verde e amarelo, ele deu ré, deu uma afrouxada ali no cabo, acho que eles vão novamente, refazer a conexão ali, dos cabos, tinha algo errado ali, olha lá, eles vão utilizar um outro equipamento agora, olha lá, o rapaz responsável ali, com um capacete, inclusive, trouxe, um novo cabo, para ser colocado ali, eu acho que já teve, ele já puxou, e o eixo acabou cedendo, repare que, deixa eu mostrar aqui na tela, por favor, você que está acompanhando, o balanço geral, aqui, quando teve o primeiro puxão, o eixo cedeu, então eles estão achando, que esse eixo aqui, ele pode ceder, quando a corda puxar, o cabo de aço puxar realmente, então eles tiraram a conexão, e vão colocar agora, num outro ponto, para ver se eles conseguem, porque se isso aqui sair, aí eles não conseguem voltar, a posição exata, eles estão tentando tirar, puxar o cabo de aço, e virar o caminhão, na posição certa, sem danificar, porque senão, depois eles não conseguem, levar o caminhão embora, é um outro problema, uma outra preocupação, eu vou pedir para, abre a imagem, por favor, ficar sempre com a imagem aberta, porque a qualquer momento, esse caminhão, pode voltar a posição correta, já chega a 12, 12 quilômetros, de congestionamento, na rodovia, Regis Bittencourt, neste momento, totalmente interditada, no sentido São Paulo, esse acidente aconteceu, por volta das 7 horas da manhã, esse acidente aconteceu, eu estava assistindo, a Record aqui pela manhã, o balanço geral, com o nosso Bruno Peruca, e nós já tínhamos, as imagens ao vivo, e as pessoas saqueando, a carga desse caminhão, agora tarde, novamente, as pessoas voltaram, a pegar a carne, mas agora, com a autorização, da empresa proprietária, do carregamento, Renato Lombardi, é um clima, de muita expectativa, isso acontece agora, é ao vivo, essa imagem, e eles já estão, para os ajustes finais, aí, para colocar o caminhão, na posição correta, eles estão refazendo, o encaixe ali, do chassi, porque você viu bem, eu tinha observado também, quando o caminhão, quando eles começaram, com o esquema de engatar, o cabo de aço, no chassi, com aqueles pneus traseiros, eles estavam, alinhados, com os do primeiro, o segundo, estavam alinhados, o segundo, o terceiro, estavam alinhados, com o primeiro, depois, eles fizeram uma tentativa, para esticar o cabo, e não veio, agora, eles estão refazendo, estão colocando, no chassi, mais para dentro, porque do contrário, não vem, só vem uma parte do chassi, por isso que, houve esse desnível, ali, dos quatro pneus, dos quatro últimos pneus, mas é, e é necessário, realmente, ter uma coordenação, porque, a frente, está tudo certo, você vê que eles devem, ter feito um teste, com esse caminhão, com esse branco, a frente, deu certo, mas o de trás, está com mais problemas, porque eu acho que é, porque tem mais, são dois, quatro, seis, oito, dez, doze, doze pneus, na parte de trás. Lombardi, isso que você está falando, eu posso traduzir aqui, nessa imagem, vou rapidamente, para não estragar, para voltar para o ao vivo, aqui, tudo alinhado, aí eles deram a primeira puxada, olha como é que ficou, você consegue ver bem nessa imagem, enche a tela, para as pessoas que estão em casa, e a gente já vai cortar para o ao vivo, olha como estava, tudo alinhado, eles deram o primeiro puxão, o eixo cedeu, o eixo cedeu, e aí, minha gente, como é que fica? Se der um problema aí, corta para o ao vivo agora, por gentileza, para a gente saber em que pé está, o nosso helicóptero está fazendo um giro agora, e eles já vão para a posição certa, para puxar o caminhão, já acredito que eles já estão posicionados ali, agora liberaram para o pessoal de moto, que não estava podendo passar, repare que no alto do televisor, eles estão passando de moto, mas tem que descer da moto e ir empurrando, é a única forma, que a polícia encontrou para liberar, quem está de moto, porque ela estava totalmente interditada, a pista da rodovia, e agora eles liberaram, para que quem está de moto, vai andando e empurrando, olha lá, liberou, uns 20 pelo menos, já passaram ali, e os demais vão se aproximando agora, dessa faixa interditada, e aí eles recebem autorização, para ir por esse canteiro, eles tiveram problemas, eles tiveram problemas para puxar esse cabo, e nós estamos ao vivo mostrando aqui na tela da Record TV, no Balanço Geral, a sua revista eletrônica de todas as tardes, o acidente, esse drama social, que é as pessoas parando o carro, as pessoas a pé, saqueando a carga, ou as pessoas indo lá, pedir para pegar um pedaço de carne, para levar embora, e eu vi gente, inclusive, parando o carro de luxo, para pegar um pedaço de carne, o cara tem dinheiro para comprar um carro de 100 mil, e para o carro na estrada, para pegar a carne, do caminhão, vocês viram isso pela manhã, sempre tem caso assim, sempre tem caso assim, e agora eles já estão ali, posicionados, para puxar o caminhão, acredito que seja já nos próximos minutos, já colocaram aquele novo cabo, enche a tela com a imagem da direita, por favor, ao vivo, olha lá, eles já estão posicionados, já vão começar, a fazer uma segunda tentativa, olha lá, o cabo já está conectado, esse guincho já está sendo acionado, o profissional está ali, é um rapaz especializado, já conhece esse equipamento, e é um guincho automatizado, com esse cabo de aço, olha lá, já vem para o puxão agora, vem o eixo, ou vem o caminhão, as pessoas continuam ali perto, já esticou novamente, e depois que estica, aí eles vão, eles acionam, o equipamento, para que sutilmente, ele vá puxando, olha lá, a gente está levantando, o peso dessa carreta, e dentro da carreta, ainda tem a carga, tem algumas toneladas de carne, lá dentro, embora a população, já tenha levado uma parte, expectativa agora, as pessoas estão muito perto, abre um pouco a imagem, por favor, Léo, pode levantar um pouquinho a imagem, olha lá, já estão tentando novamente, o outro está passando, atrás do caminhão, na parte de cima do caminhão, ele está indo aonde, que caminho que ele está fazendo, falando no celular, onde ele está indo? Meu Deus do céu, gente, tinham que ter interditado, toda essa área, e eu estou achando, que eles não vão conseguir, desvirar esse caminhão, eu estou achando, que o eixo está cedendo, e eles vão ter problemas, para colocar esse caminhão, na faixa correta, na posição correta, e aí, minha gente, a tendência, é que a rodovia, continue interditada, e já são algumas horas, já chega a 12 km, de congestionamento, nós tínhamos 10 km, agora há pouco, já subiu para 12, e a tendência, com o passar do horário, é que, com a movimentação, das próximas horas, aumente ainda mais, o congestionamento, na Regis, no sentido São Paulo, quem vem do sul, quem vem do interior, também nessa região, vai enfrentar problemas, na rodovia Regis Bittencourt, o acidente, é no quilômetro 288, sentido São Paulo, Itapcirica da Serra, o caminhão, o caminhão, já está fazendo esse movimento, e eles estão percebendo, que não está acontecendo, absolutamente nada, não estão conseguindo, colocar o caminhão, na posição correta, Renato Lombardi, muita expectativa agora, mas, me parece que o eixo, está cedendo ali, hein Renato? E o eixo, continua cedendo, o que me preocupa também, é saber, se o cabo de aço, vai aguentar, não é Gotino? Porque ali, e eles estão puxando, bem devagar, bem devagar, para poder, saber, se vai dar certo, porque, é só a parte traseira, que é a parte mais pesada, né? Que é o bloco maior, né? Então, o bloco maior, e aí, você percebe, que eles estão tentando, devagarinho, agora, me preocupa, as pessoas passando por trás, ali, para subir, para subir, se esse caminhão, ele vem, e depois volta, para a posição, em que ele está, é um risco imenso, daquelas pessoas lá atrás, e parece que, ninguém cuida disso, né? Deviam isolar isso, mas, muitos metros, por muitos metros. Você tem total razão, você tem total razão, tinha que ter isolado, e de todos os lados, as pessoas estão muito perto, ali, a gente fica de olho no eixo, eu estou mais concentrado, agora, no eixo, e no cabo esticado, mas, se você levantar um pouquinho, os seus olhos, você vai ver a população, ali, a faixa de pessoas, perto da porta traseira, do caminhão, né? Do, do, da porta do caminhão baú, ali, da, da, de onde sai a carga, as pessoas estão interessadas, ali, aguardando a autorização, para poder pegar a carne, por isso que, que ninguém tira o pé dali, ninguém se afasta, um passo para trás, para não perder a vaga, então, a gente está diante, também, de um drama, né? Porque, as pessoas estão interessadas, na carne, e ainda mais, depois que veio a autorização, para pegar. Eu vou pedir, Caio, para a gente levantar, com a nossa equipe, com a nossa escuta, aqui, essa autorização, se ela realmente veio, da empresa proprietária, da carga, que, que, que acabou sendo levada, foi saqueada pela manhã, e depois, se a empresa autorizou, que as pessoas levassem, a, a carne, foi feita uma, uma distribuição, no começo da tarde de hoje, essas pessoas estão aguardando, para levar essa carne embora. O que eu entendo, é que vai ter uma autorização, porque, é, pelo, pelo número de policiais, aí, é pouco, pouco policial, pouca gente, para, para, para conter, é, essa quantidade de pessoas, interessada, em levar essa carne embora. Essa é a realidade. Ó, repare que os policiais, estão tentando afastar ali, e ninguém, ninguém arreda o pé, porque o cara, quer ser o primeiro, a chegar na porta do caminhão, para depois falar, eu quero levar a minha parte. Olha lá, é como se fosse uma fila, que eles criaram ali, ó. Então, ninguém se afasta, e preferem até, correr um certo risco. Enquanto isso, eles estão tentando, puxar o caminhão, para colocar na posição exata, mas, pela, pela movimentada, da, da, das rodas ali, ó, o eixo está cedendo. Eu vou pedir novamente, para a gente colocar, rapidamente, aquela imagem, que mostra, ó, eu estou achando, que veio uma pessoa, autorizar ali, para puxar, ó lá, Não, 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 não tira a imagem não, não, que eu acho que é agora, ó. Esse rapaz é que está coordenando agora, os cabos já estão esticados, eles estão puxando nesse momento, eu acho que é agora, ó. o caminhão está muito pesado, viu, minha gente, o caminhão está muito pesado, eles estão puxando e o caminhão está mexendo a parte de baixo do caminhão, mas a carroceria do caminhão, o baú do caminhão não está se movimentando. Olha só que situação que nós estamos observando ao vivo, aqui no Balanço Geral, e eu sei que você na tua casa está aí nessa expectativa, falando, ô Gotino, eu preciso sair, ô Gotino, eu tenho que fazer tal coisa. Calma, fica ligado aqui com a gente, porque é uma questão de minutos agora, e parece que está mais torto ainda agora, Não está, gente? Parece que soltou o eixo já, minha gente, já cedeu esse eixo. Eu vou pedir para o Duriel fazer o antes e depois, com essa imagem que nós temos agora, porque o antes e depois que nós temos, o antes e depois que nós temos, agora da frente também deu uma cedida. Olha lá, não tira a imagem não, porque não parece que eles estão mexendo, mas eles estão movimentando sim agora. Está vindo, está vindo, é agora, está conseguindo, está conseguindo, está conseguindo, as pessoas estão ali atrás, continua com a imagem aberta, por favor, Léo, está conseguindo, está conseguindo, é sutil, repare, o caminhão está sendo colocado na posição correta, quando bater no chão, a gente vai ver o que vai acontecer, olha lá, conseguiu, conseguiu, 70% já foi, é muito sutil, é muito sutil, é muito devagar, é assim mesmo, é agora, e aí a gente quer ver qual vai ser a postura das pessoas, depois que o caminhão estiver na posição correta, voltou, voltou, agora caiu, pronto, o caminhão ficou paradinho ali, eles colocaram travas nas rodas, ok, ok, está tirando as travas agora, ah, Gotino, você ficou preocupado, eu fico preocupado, porque eu fico preocupado com as pessoas, a minha preocupação principal, é com as pessoas que estão ali, colocaram as travas, fizeram o trabalho ali corretamente, o caminhão já está na posição certa, e as pessoas estão respeitando agora, as pessoas estão respeitando agora, vamos ver como é que vai ser essa saída agora, para a carne, o motorista já entra no caminhão ali, vai tentar tirar o veículo, para liberar o trânsito, porque já são 12 quilômetros de congestionamento, vou pedir para a rodovia, para a concessionária que administra a rodovia, nos informar quantos quilômetros de congestionamento nós temos agora, você que tem parente, amigo, que vai sair do sul do Brasil, para vir para São Paulo, ou que está no interior e vem pela Regis Bittencourt, tem que evitar a Regis, porque esse congestionamento autopista, é a concessionária que administra essa rodovia. A carreta teve problema nos freios pela manhã, ela tombou nesse canteiro, mas ela já tinha atingido um ponto de ônibus, não há informações ainda sobre feridos, não teve feridos, mas os moradores da região desceram, e saquearam a carga, aí a polícia chegou, interditou o local, agora no começo da tarde, autorizaram a retirada de parte da carne. Ah, olha, ô Lombardi, olha a informação que chegou para a gente, os funcionários, olha só a informação que chegou agora, os funcionários estavam ali recuperando a carne, recuperando a carga, só que o clima ficou bastante tenso, e eles perceberam que não iam conseguir sair dali com a carne, e aí, falaram, espera um pouquinho, calma, tentaram, negociaram ali, aquela negociação que você sabe como é que funciona, e eles acabam, os funcionários acabaram saindo, e os moradores acabaram tendo acesso a essa carga. Renato Lombardi, olha a informação que chegou agora, hein? Pois é, Gotino, e por que isso? Eu tinha visto numa imagem, que nós estávamos mostrando, tinha um caminhão quase igual esse, acho que um pouco mais atrás, que é, você só pode fazer isso, tirar de um carro, de um caminhão, com um refrigerador, refrigerado, para passar para um outro refrigerado, e aí, com pouco tempo dá, porque se você demorar muito, aí não dá, de qualquer forma, com a invasão das pessoas, claro, o jeito não vai arriscar a vida, chegou, simplesmente deixou para lá, olha lá, parece que é aquele caminhão ali, tinha um caminhão, acho que da mesma empresa, que era para passar a carne para outra empresa, agora, de qualquer forma, foi um trabalho legal, da gente estar acompanhando esse trabalho, eu confio, chega, Gotino. Lombardi, olha o impasse agora, a informação que chega aqui, pode encher a tela com a imagem ao vivo, por favor, a população quer pegar a carne, agora, só que os funcionários da rodovia, querem que o caminhão seja retirado desse ponto, para liberar a pista, só que se o caminhão andar mais um, dois quilômetros, esses moradores não vão ter acesso, olha só o impasse, e tem uma pessoa ali, representando os moradores, para conversar agora, vão tentar puxar o caminhão para a direita ali, para as pessoas poderem ter acesso à carne, não querem que o caminhão saia dali, olha a negociação que está acontecendo nesse momento, os moradores ali, e já são o que, 100 pessoas, 200 pessoas ali, querem ter acesso à carne, ou puxam o caminhão para essa parte de terra, e deixam a população ter acesso, ou levam o caminhão mais para frente, numa área que ele pode tirar o caminhão daí, para liberar a pista, com o caminhão nessa área de terra, não tem como liberar a pista ainda, porque vai oferecer risco às pessoas, olha só o dilema, a situação, continue com o seu raciocínio, Lombardi, eu te interrompi, por favor. Não, não, mas aí, isso que você está acabando de falar, agora, o problema é da polícia, não é o problema da população, a população está ali, se vão dar carne, ou não vão dar carne, é o problema do proprietário da carne, agora, a polícia tem que fazer isso, a polícia tem que, porque faz mais de 7 horas, que as pessoas estão ali, esperando, tem o que, 30 quilômetros de congestionamento, 40 quilômetros de congestionamento, a pessoa saiu de manhã, para vir para a capital, depois de passar o feriado, ali no Vale do Ribeira, e nada, como é no Paraná, como é que você faz, tem que liberar a pista, e é fundamental liberar a pista, agora, a polícia tem que chegar ali, colocar ordem, e dizer o seguinte, olha, nós vamos, o proprietário vai dar a carne, é uma opção do proprietário dar a carne, só que vai ter que tirar o caminhão, direitinho do lugar, porque o caminhão, os danos embaixo ali, só eles é que estão fazendo uma avaliação, não tem essa história, né, Gotina, tem que dar a carne, não, não é assim, eu acho que tem que dar, as pessoas a partir do instante, em que prometeram, vão dar a carne, mas aí, onde é que está a polícia aí, eu não estou vendo a polícia, tem pouca polícia aí, a polícia rodoveira federal, está muito pouco aí, tem muita polícia militar, também poderia ajudar. Ô Lombardi, tem poucos policiais, tem poucos policiais, eu só estou relatando o que aconteceu, eu só estou contando para você, a conversa que eles estão tendo lá, nesse momento, informação que chega aqui, através da nossa apuração, para mim, tem que tirar o caminhão daí, imediatamente, e a população que se quiser, acompanhe ali para o lado, e libera a rodovia, porque no meio dessa estrada aí, tem ambulância, no meio dessa estrada, tem gente com consulta marcada, no meio desse congestionamento aí, tem gente com reunião importante, tem gente trabalhando, quer dizer, quase todo mundo aí, esses caminhões todos, são profissionais trabalhando, esse primeiro da fila, você imagina, se ele passa um pouquinho antes, ele tinha ido embora, e o cara está parado aí, já há quanto tempo, já há mais de uma hora, duas horas, duas horas, olha lá, agora as pessoas, elas não se movimentam, existe até uma certa aglomeração, a pessoa não dá um passo para trás, porque ela entende, que ela é a primeira da fila, a ter acesso a carne, que está ainda dentro do caminhão, algumas toneladas de carne, ainda no interior, deste caminhão refrigerado, que tombou na manhã desta terça-feira, e agora fica a expectativa, a gente estava na expectativa, de desvirar o caminhão, e agora a expectativa, de como é que eles vão, ter acesso a essa carne, quando a gente começou o programa hoje, tinha um empurra, empurra, vou pedir para o Dorial repetir a imagem, eles estão ansiosos, tem que controlar bem, tem que controlar bem, eu vou pedir para a gente recuperar, uma imagem nossa aqui, do começo do balanço geral, e é tudo ao vivo, o balanço geral ele é pautado, a nossa prioridade é o ao vivo, e a gente passa a tarde junto aqui, quando acontece o noticiário, essa imagem é da manhã, essa é da manhã, essa é da manhã, o momento que eles estavam saqueando o caminhão, e a polícia chegou, olha lá, a polícia chegou, todo mundo saiu correndo, quase a gente foi atropelada ali, no meio da Regis Bittencourt, tudo mais, isso é, pela manhã, agora começo da tarde, olha como é que estava o interior do caminhão, você que está chegando agora, seja bem-vindo ao Balanço Geral, cada vez mais gente assistindo a gente, a partir de agora, a várias regiões do Brasil, eu estou mostrando, um caminhão de carne, que tombou, na rodovia Regis Bittencourt, que liga São Paulo, a região sul do Brasil, quilômetro 288, Itapcirica da Serra, sentido de São Paulo, olha só a imagem da esquerda, imagem de meio-dia, as pessoas pegando a carne dentro do caminhão, e aí chegou a notícia de que havia uma autorização, e a gente acredita nisso, porque os policiais estavam ali, e não estavam coibindo, essa ação, aí eles interromperam, essa retirada da carne, para que o caminhão, fosse para a posição correta, e saram o caminhão com o cabo de aço, puxaram o caminhão, deixaram o caminhão na posição correta, e agora eles estão negociando, como é que vai ser, essa retirada da mercadoria, porque é o seguinte minha gente, se o pessoal do caminhão, resolve levar o caminhão embora, sem deixar a carne, esse pessoal vai ficar revoltado, porque eles entendem, que ficaram aguardando, eles já acham, que eles estão no direito, de ter acesso a essa carne, olha que interessante isso, porque eles já estavam dentro do caminhão, para pegar um pedaço de carne, e foram retirados, espera um pouquinho, que a gente vai colocar o caminhão, na posição certa, só que agora eles estão pensando, em tirar o caminhão daí, estão tirando as travas ali, o caminhão já vai ser guinchado, só que tem uma pessoa responsável, por esses moradores do entorno, esse responsável está conversando, está negociando com o pessoal, deixa o pessoal ter acesso a carne aqui, estão falando isso, só que a polícia quer que tire o caminhão logo, para liberar a pista, ô Lombardi, olha que situação, que a gente está diante agora, o que pode acontecer, nos próximos minutos aí Renato, você vê que é, é compartimentado, houve o acidente, houve o saque, houve a chegada da polícia, pois teve, os proprietários que disseram, podem levar, começaram a levar, nós mostramos, tinha gente levando um quarto de boi, nas costas, atravessando, uma rodovia, depois, aquele problema de, vai desvirar, não vai desvirar, vai desvirar, montaram, desviraram, agora fica esse impasse, da retirada, porque se você observar o detalhe ali, pequenininho ali da cabine, a cabine ela está um pouco fora da carroceria, dá uma olhada ali, então é necessário, eles estão fazendo uma avaliação embaixo agora, para saber exatamente, os danos todos, para poder puxar o caminhão, porque se, olha lá, porque a cabine, ela está um pouco fora, da carroceria, e aí, o que tipo de dano, a quanto eu ouvi, eles estão analisando lá atrás, a parte do chassi, que estava, não estava cedendo, logo no começo, para poder colocar o caminhão, na mesma, de volta, direito, né, e aí, fica esse impasse, e a população está querendo a carne, então é uma situação, super delicada, de qualquer forma, as coisas até agora, estão caminhando bem, depois, depois da chegada da polícia, logo no começo da manhã, quando houve o saque, as coisas estão caminhando bem, está tudo, exatamente, no que eles observaram, no que eles analisaram, no que eles propuseram fazer, para que a estrada seja liberada. Olha, já tem uma mulher ali, no interior do caminhão, vocês repararam, tem uma moça, no interior do caminhão, me parece que ela está fazendo, uma espécie de perícia, e aí, eu não sei se é para a empresa, ou se é para a seguradora, porque, uma carga dessa, é uma carga muito valiosa, inclusive, toneladas de carne, é uma carga que tem seguro, só que essa carne, ela não vai ser mais utilizada, para o comércio, então, se vai jogar fora a carne, distribui aí, para a população, é a melhor coisa que faz, só que tem que fazer isso, de forma correta, de forma ordeira, olha aí, do lado esquerdo, o momento que a moça, entra no caminhão, e do lado direito, a imagem ao vivo, ela já no interior do caminhão, agora, ela vai pilotar o caminhão, ela vai dirigir o caminhão, o caminhão não estava sem freio? Olha lá, a moça está no interior do caminhão, ela está manobrando o caminhão ali, então, cai por terra, essa informação, de que o caminhão estava sem freio, porque o caminhão que tombou, sem freio pela manhã, é o mesmo caminhão, que foi desvirado agora, olha lá, o pessoal está dizendo, que será que, ela está pilotando o caminhão, olha lá, pode ser que esquentou, pode ser que esquentou, ficou sem freio, e agora esfriou, e voltou a funcionar o freio, o pessoal que pilota caminhão aqui, que dirige caminhão, está me falando aqui, está bom, o importante é que, olha lá, a graça que trabalha com a gente aqui, já falou, tanto marmanjo ali, você viu quem é que está, colocando o caminhão para funcionar, a mulher ali, está certo, é ela que manda em tudo ali, você viu que ela que está, colocando o caminhão, na posição certa ali, olha lá, tem cada vez mais, caminhoneiras espalhadas por aí, mulheres especializadas, nesse tipo de trabalho, a gente fez uma reportagem especial, outro dia, no Domingo Espetacular, foi muito interessante, inclusive, tem uma brasileira, nos Estados Unidos, está fazendo muito sucesso, olha o cenário de destruição, aqui, tinha um ponto de ônibus, minha gente, o caminhão caiu em cima, O Pena, não ficou ninguém ferido, nesse acidente? Meu Deus do céu, ninguém ficou ferido, graças a Deus, o caminhão tombou bem em cima, bem em cima do ponto de ônibus, minha gente, olha que loucura, olha que loucura, agora, a moça está ali, retirando, abriu a porta, vai descer, ela só deu uma manobrada ali, fez só uma análise, e tudo ela informa no celular, me parece que, ou ela é da seguradora, ou ela é a responsável pela empresa ali, e ela vai passando a informação para uma central, eles vão tirar o caminhão daí, nesse momento, daqui a pouco eu quero trazer a reportagem do Eric, 300 quilos, 4 anos tentando um balão gástrico, para poder emagrecer um pouco, para fazer a cirurgia bariátrica, Eric é o nosso convidado daqui a pouco, esse é o rapaz que aparece, ele já foi segurança dos famosos, só que com 300 quilos, ele mal consegue se levantar, e ele precisa de ajuda, uma reportagem emocionante, que nós vamos exibir, dentro de instantes, aqui no Balanço Geral, Eric pede ajuda, Eric pede socorro, o rapaz que pesa, mais de 300 quilos, e ele, precisa colocar aquele balão gástrico, e aí o balão ajuda a emagrecer um pouquinho, ele perdendo um pouquinho de peso, ele pode fazer a cirurgia bariátrica, que já salvou muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas, que fizeram essa cirurgia, e hoje, conseguem viver melhor, o caminhão vai ser guinchado, a qualquer momento, Renato Lombardi, fala sobre o assunto Lombardi, Pois é, Gotinos, a moça, pegou o volante, para alinhar, ela deu uma alinhada, para saber exatamente, as condições, e que estava, a parte da frente da cabine, e aí entrou o motorista, será que eles vão guinchar, o caminhão mesmo, olha lá, porque o guincho, deu uma volta, eu achei que o guincho, ia se posicionar, para poder, guinchar o caminhão, levar o caminhão, eu acho que pelo jeito, eu acho que só se ele der uma ré agora, eu acho que não, acho que ele está indo em frente, que vai, de que maneira, ou você vai se posicionar atrás, para tentar evitar, se o caminhão vai, desça, desça sem freio, é uma, olha aí, é uma incógnita ali, eu acho que ele vai posicionar, o caminhão, bem atrás, o guincho, bem atrás, do caminhão, ou não? É, eu acho que ele vai fazer um suporte, para o caminhão, o caminhão está meio que, num declive ali, né, ele vai tentar dar uma sustentação, para o caminhão não tombar novamente, porque na verdade, o Lombardi, o que tem ali, é um desnível, né, repare, não é um acostamento ali, para falar a verdade, gente, é uma coisa mal feita, mostra aqui no telão, ó, aqui, aqui, vem aqui, o que é isso aqui, não é nada, e aqui tem um degrau, o caminhão tombou aqui, dá uma olhada nisso aqui, isso aqui é um lixo, isso aqui é um lixo, um país sério, uma estrada, uma rodovia importante, não teria um negócio desse, um terra aqui, com desnível, o caminhão pegou ali, pumba, gente, fala quanto é que custa aí, a gente faz uma vaquinha aqui, levanta um pouquinho de cimento, dá uma arrumadinha aqui, para o caminhão poder, não pode ter um negócio desse, né, gente, vocês vão me desculpar, e aí deve ser um empurra, empurra, que um fala que é municipal, outro fala que é estadual, outro fala que é federal, o outro fala que é da concessionária que administra a rodovia, e cada um joga para um lado, e ninguém faz nada, só que você vai me desculpar, num estado como São Paulo, tem uma chegada de estrada com esse nível aí, um ponto de ônibus, de madeira, caindo aos pedaços também, desculpa, né, é agora que a gente começa a observar ainda mais, os problemas do nosso dia a dia, olha o desnível que tem ali, gente, você acha que isso é correto? Você acha que isso é certo? Dá uma olhada, na buraqueira que tem ali, o Léo dando um show de imagens aí, Léo, olha aí, e agora eles tem que pôr um suporte para o caminhão não tombar novamente, essa é a história, eles vão ter que colocar o guincho agora com cabos, porque aquela moça que subiu no caminhão, ela manobrou o caminhão, e ela falou, se a gente tentar arrancar com o caminhão, o caminhão vai tombar de novo, olha lá, está torto, ela é muito esperta, ela já falou, olha, o caminhão vai tombar de novo, precisa meter um suporte lá atrás, ela desceu, deu a ordem, os caras já foram lá com o guincho, esse caminhão vai tombar de novo, minha gente, porque tem um desnível ali, o que tem que fazer é corrigir isso, imediatamente, e aí eu não sei se é municipal, federal, estadual, quem é que tem que fazer essa obra, se é a concessionária, alguém tem que fazer uma obra aí, no pé do barranco, não precisa fazer, não precisa acabar não, não termina não, é? Olha lá, que loucura, minha gente, nós estamos mostrando ao vivo aqui, fala Lombardão, lá do lado ali, ô Gotino, olha esse povo do lado aí, meu Deus do céu, olha lá, o caminhão está descendo, o caminhão está puxando, está puxando por trás, olha lá, eles vão alinhar, eles vão alinhar, eles vão alinhar o caminhão, vão alinhar o caminhão no asfalto, olha lá, olha lá, falei que ia tombar de novo, meu, a população querendo entrar lá, a população querendo invadir, olha que loucura, e o polícia chegou, meu Deus, que isso, gás pimenta, jogando, olha, o caminhão tombou de novo, meu Deus do céu, agora, tinha uma pessoa dentro do caminhão, incrível, vamos mostrar a cabine do caminhão, por favor, será que aquela moça ficou ferida, meu Deus do céu, o caminhão tombou de novo, abre a imagem, abre a imagem, meu Deus do céu, aquela moça que estava pilotando o caminhão, estão tentando tirar agora, a moça está ali, a moça está ali, o rapaz foi retirado, é esse de camisa azul, meu Deus do céu, que susto, o Lombardi, nós não somos especialistas, mas a gente está vendo por cima, uma imagem privilegiada, o telespectador está vendo por cima, tem um desnível na pista ali, e agora a gente está vendo que trabalho mal feito, mal acabado, e eles foram puxar por trás, mas o caminhão tombou de novo, vai recomeçar o trabalho, o Pernantunes já me disse aqui, que tem o replay, coloca a imagem de novo, puxaram, o caminhão tomba, o homem que estava lá dentro, ele é jogado, e aí a população invade, e já vai arrombar a porta, para pegar a carne, chega a polícia, e gás pimenta na cara de todo mundo, parecia um extintor, que loucura, ao vivo, a gente mostra isso para você, ô Lombardi, aconteceu aquilo que a gente estava cantando, realmente, tem um desnível ali, as pessoas precisam fazer um acabamento melhor, nas estradas, precisa, o pessoal paga pedágio, as pessoas pagam pelo serviço, o que a gente está mostrando aí, não pode ter, então se você tem um problema com o seu carro, está acontecendo com uma carreta, olha lá, e o Léo, ele fechou bem a imagem anterior, mostrando que tinha um desnível, entre o asfalto, olha lá, dá para ver nitidamente, isso é um trabalho porco, quem fez esse trabalho, fez um trabalho porco, fez um trabalho, que eu vou além, criminoso, olha lá, olha a distância, a altura que tem, é um degrau, é um degrau, ninguém pensou, que um caminhão pode cair aí, que um carro pode capotar com uma família, ninguém pensa nas pessoas, não pensa, eles não pensam, ninguém pensa em nada, essa imagem é ao vivo agora? e a população volta a se aproximar ali, e é pouca gente, olha lá, eles estão começando, queremos carne, queremos carne, olha lá, é pouca polícia para muita gente, e eles estão pedindo espaço agora, que eles vão arrombar de novo, a porta do caminhão, dois já subiram ali, e eu posso falar, eles só vão desvirar esse caminhão, depois que a população pegar essa carne, porque é muita gente, está chegando mais gente agora, os policiais chegam ali para conversar, mas esses policiais, eles não podem fazer muita coisa não, eles não conseguem fazer muita coisa, Renato Lombardi, que imagem que nós mostramos ao vivo, meu Deus, o Gotino, olha, eu chego a dizer, que a gente, isso foi mal feito ali, porque, eles deveriam ter observado, o desnível do lado de cá, o caminhão, eles tentaram levar para o, a gente também estava falando, eles tentaram levar o caminhão para o asfalto, para equilibrar o caminhão, e aí, infelizmente, pegou de novo, aquela parte do lado, que não tem nada, é uma parte, um desnível muito alto da estrada, é uma estrada federal, o Registro Bentecura é federal, não é estadual, agora, precisa saber, a calçada ali, quem cuida, se é a prefeitura de, de Itapcirica da Serra, que cuida, agora, esse povo aí, meu Deus do céu, olha lá, isso aí, esse pessoal devia estar muito distante, e o caminhão, eu ouso em dizer, que duvido, que eles consigam de novo, desvirar o caminhão, Gotino, eu acho que esse caminhão, pelo jeito, essa carroceria aí, ela vai ser, desculpe a expressão aqui, sacrificada, porque não tem como voltar de novo, na posição que nós mostramos, quando voltou, viu, eu acho que não, não entendo nada de caminhão, mas eu acho que não, ele já subiu, e eles estão conversando, eles já vão abrir, eles vão abrir novamente, a carroceria do caminhão, a porta ali, do baú do caminhão, eu estou recebendo aqui, mensagens, o Daniel Ferrari, ele está parado, assistindo a gente, inclusive, parado no trânsito, mandou uma mensagem aqui, está no meio do congestionamento, falou, Gotino, não tenho como sair, nem para frente, nem para trás, estou parado já, já são duas horas e quinze, dessa parada que aconteceu, e agora, olha só, vou pedir para girar o helicóptero, para mostrar novamente, porque agora eles vão entrar, peço desculpas a você, das reportagens que eu tinha prometido aqui, das reportagens que eu tinha, combinado de mostrar, mas, algumas delas, não vão ser exibidas hoje, por conta dessa cobertura ao vivo, porque a gente está diante aí, de uma situação bastante delicada, os policiais, olha, vocês vão me desculpar, mas são poucos policiais, já são duas horas e quinze, que nós estamos mostrando isso ao vivo, já podiam ter mandado reforço, mais policiais para esse local, são poucos policiais militares, e poucos policiais rodoviários federais, olha lá, o rapaz já sobe ali, pede calma, porque as pessoas querem entrar, no caminhão frigorífico, para retirar, porque ainda tem algumas toneladas de carne, uma parte já foi levada pela manhã, uma parte foi levada no começo da tarde, inclusive seria até autorizado pelo dono da carga, só que aí eles pediram um tempo para desvirar o caminhão, desviraram o caminhão, mas não conseguiram tirar o caminhão daquela posição delicada, porque estava entre o asfalto e a terra, e tem um desnível ali, um degrau, eu vou pedir para o Dureal repetir a imagem do momento, que a gente mostrou ao vivo aqui, e você que está acompanhando a programação, Ô Gotino, eu queria tanto ver a reportagem e tal, eu sei, mas eu tenho que fazer essa cobertura ao vivo para você, porque a gente está diante de várias situações, um acidente de trânsito, um drama social, uma pista invadida, olha lá, de novo, e as pessoas já invadem a pista, para saquear o caminhão novamente, quando eles entram na pista, a polícia chega, já pede para o pessoal se afastar, meu Deus do céu, olha, tem um rapaz ali pedindo calma, nessa hora tem que ter calma, Ô Lombardi, o que eles vão decidir agora? O próximo passo é fundamental, para que a gente entenda o que vai acontecer, e é importante isso, porque a gente está agora em um clima bastante tenso, porque a população quer a carne, e a polícia quer resolver logo isso, tirar esse caminhão daí, e eu vou pedir inclusive para o Léo, e para o nosso comandante, informar para a gente quantos quilômetros de congestionamento agora, vai Lombardi. Gotino, eu acho que a polícia está demorando muito para chegar, porque eu acho que suas coisas só vão, se elas vão entrar no eixo aí, o eixo a partir do instante que vão provando o eixo ali, do caminhão, a partir do instante que a polícia chegar, a polícia afastar toda essa multidão ali, da porta desse caminhão, porque eles vão, eles estão forçando a porta, eles vão abrir a porta, e começar a tirar a carne de novo, agora, a partir do instante que a polícia chegar, a polícia está demorando muito, acho que a polícia vai há muito tempo, é a polícia militar, olha lá, abriram, essa imagem vai ganhar o mundo, agora quem segura, infelizmente, essa imagem vai ganhar o mundo, a polícia joga gás pimenta ali, as pessoas enfrentam, o rapaz não sabe se entra, se sai, e a carne ali, eles pegam o que eles conseguem, o policial agora joga gás pimenta dentro do baú, são cenas lamentáveis, que nós estamos assistindo ao vivo agora, as pessoas brigando por um pedaço de carne, gente passando mal agora, não enxergando absolutamente nada, eles puxam agora, o policial jogou uma bomba, uma bomba de efeito moral, dentro do caminhão, alguém chutou a bomba para fora agora, chutou nada, chutou uma garrafa de plástico, a bomba está lá dentro, e agora as pessoas vão pegar essa carne assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu quero que vocês repitam essa imagem para mim, são duas imagens que eu quero repetir, o caminhão sendo desvirado e caindo novamente, e essa imagem do policial que joga uma bomba de efeito moral, dentro do baú, dentro do caminhão, olha a imagem para você, meu Deus do céu, que loucura, o policial jogou o gás de pimenta, ninguém saiu, aí ele meteu uma bomba de efeito moral, meteu a fumaça lá dentro, olha as pessoas invadindo, essa é uma imagem que vai ganhar o mundo, brasileiros invadindo um caminhão de carne, que tombou numa rodovia, que liga São Paulo ao sul do país, essa é uma imagem recuperada para você, as pessoas atingidas pelo gás de pimenta saem, tentam pegar ali um pedaço de carne, para fugir com a carne, só que aí o policial resolve jogar uma bomba de efeito moral, dentro do caminhão, é agora, meu Deus do céu, que imagem, Lombardi, o seu comentário, por favor. É a bomba, é a bomba, o Gotino, eu observei bem, são dois policiais militares apenas, dois policiais militares apenas, os dois que estavam com gás de pimenta, e um deles tinha essa bomba de lacrimogênea, e de fumaça, agora, dois policiais militares, numa situação dessa, e a gente está falando disso aqui, já há mais de três horas, não é possível, que um comando da polícia militar, da região de Itapcirca da Serra, não mande um reforço, e olha, que a sorte é que essa população, não atacou os policiais, porque eles podiam muito bem, essas pessoas atacarem os policiais, porque eles só, tem dois policiais militares, alguns policiais federais, rodoviários federais, e mais nada, gente, e é necessário, isso é uma rodovia federal, tem que botar ordem nisso, e a ordem que você coloca, num acidente como esse, é ali, agora, a partir do instante que o dono não deu a carne, isso aqui, agora, que nós estávamos mostrando, é saque, é saque, e saque é crime.